Aí piranha, ó, pique de putaria, a capela 2024, aí DJizada, soca o dedo na xarecadela, porra, isso é putaria de baile de favela, tá? Ó, ó, vou subir lá pro serrão, cheio de ouro no pescoço, tô vendendo droga eu, vou subir lá pro serrão, cheio de ouro no pescoço, é sem dúvida que eu sou criminoso, é sem pergunta que eu sou criminoso, É sem pergunta, essa é entrevista lá da Globo, é sem pergunta, então você tá pra criminoso, quando o DJ mandar, tu senta, quando o bandido que, ó, quando o DJ, aê porra, vem pra favela pra fuder com os cria, toma, 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 vem pra favela pra fuder com os cria, toma, toma, ó, xereca nós tem de monte, Xereca nós tem de monte, puta, vem da onde, xereca nós tem de monte, puta, vem da onde, onde ela quica, ela senta, chama a amiga e vem com o bonde, onde ela quica, ela senta, chama a amiga e vem pro bonde, Perereca nós tem de monte, vem, vem, perereca nós tem de monte, vem, vem fuder com o bandido sem, ó, ela tem a carteirinha, de puta formada, ela bebe pra tomar vara, ela fuma pra tomar vara, Ela faz de tudo, mas não deixa de ir em casa, ela bebe pra tomar vara, ela chupa pedindo vivara, ela bebe pra tomar vara, Onde tem putaria novinha, rola, ó, onde tem putaria novinha, fica à vontade, bafado lança, vem com a bandidagem, hoje o serrão tá vindo com a diversidade, Bafado lança, vem com a malandragem, hoje o serrão sarra com a amiga na, ó, hoje no serrão sarra na peter com vontade, Traz a sua amiga, vem, vem pra bandidagem, hoje no serrão vai ter muita diversidade, hoje no serrão, ó, pique de putaria, tá? Eu só fingi o que te amo pra comer sua bucetinha, intimidade de amizade colorida, só na conversa eu desci sua calcinha, Sei que minha lábia te deixou um pouquinho indecisa, sei que minha lábia te deixou um pouquinho indecisa, Pega na mão dessa amiga, kika, 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 pega na mão dessa amiga, kika, 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 pega, pega na mão dessa amiga, Ó, ó, chapadona de catuaba ela, ó, chapadona de catuaba ela desce com a sua amiga, Bate, 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 levanta pra tomar, ó, ela agacha pra tomar na xota, fogosa no seu dente, ela baixa, ó, ó, putaria no serrão, que essa puta é só, ó, ó, pensa que tá no seu sonho, finge que tá de ladinho, tá no beco do serrão, dá pra mim, dá pra mim, finge que eu tô no seu sonho, fica de quatro pra mim, finge que eu tô no seu sonho, vem de ladinho, no beco do serrão, no beco do serrão, no beco do serrão, eu maltrato o seu bucetão, no beco do serrão, no beco do serrão, no beco do serrão, eu maltrato o seu bucetão, hoje tem baile, convoca as amigas, hoje tem baile, convoca as amigas, Pra sarrar na PT, pra bafar, ó Pra sarrar na PT, pra marquetar com a mídia Pra sarrar na PT, pra mar... Ó, hoje tem baile no Serrão Convocar sua amiga, hoje tem baile na igrejinha Convocar sua amiga, pra vir sarrar na peça e fazer Ó, ó, pra vir sarrar na peça Pra fazer a mídia, pra vir sarrar na peça Só pra ficar conhecida Ó, ó, ó De maricora ela gosta De bandido e não posta Ela senta com a porra da chota Dá pro DJ que, ó Ela gosta de DJ bandido Só fode com o criminoso Se tu gostou, então bate com a tcheca no PT de novo Se tu gostou, então bate com a tcheca no PT de novo Se tu gostou, vai pra criminoso E um milhão de chances Tu vai ter mais uma dessa E um milhão de chances Pode trazer só De sentar com a buceta e poder sarrar na peça De sentar com a buceta Calma, calma, não desestressa De sentar com a buceta e poder sarrar na peça De sentar com a cabuceta A DJ Zadá Ó A Capela 2024 Joga pro seu Novinas No meio do baile ela vai se identificar É só bandido armado de Glock É disso que ela gosta Ó Ó Ó Eu tô on pra putaria Renasci de novo Eu tô on pra putaria Renasci de novo Curtindo melhores baile Comendo filha dos outros Curtindo melhores baile Que eu sou criminoso Curtindo melhores baile Comendo filha dos outros Curtindo melhores baile Ó Ó Ó Dois tiros pro alto Chegou droga na favela Dois tiros pro alto Pra avisar as cadela Vem fumar maconha E me dar a perereca Vem fumar maconha Pra me dar a perereca Dois tiros no alto Pra avisar pra minha favela Dois tiros pro alto Pra chamar todas as cadela Quer fumar da planta Então vem Ó Ó Quer fumar da planta Vem me dar a xer Vem 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 Com a tropa do trem Vem 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 Sem fazer neném Vem 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 Vou passar minha linguinha na pontinha do seu grelo Vou passar minha linguinha daquele jeito Vou passar minha linguinha no seu grelo Oi, no seu grelo Vou chupar sua xereca, vou chupar sua xereca Vou chupar sua xereca, comigo não tem conversa Vou chupar sua xereca, vou chupar sua xereca Vou chupar sua xereca, comigo, ó Por que tá falando demais? Por que tá falando demais? Só tem que sarrar na peça Vou passar, vou passar a língua na sua xereca Vou passar, vou passar a língua na sua xereca Por que tá falando demais? Calma, pepeca, não se desestressa Por que tá cheirando? Bate aquela na peça Ó, 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 ó Ó, aí DJ Zada Ó, ó Pique de putaria, tá? Ó Ó Vai no movimento, movimento Ó Vai no movimento, vem Vem movimentando Vai no movimento, vem Vem movimentando Ela fala pra não tirar Porque ela tá com a... Ó Vem no movimento Vem movimentando Vem no movimento Vem movimentando Ela fala pra tirar de dentro Porque ela tá quase gozando Ela fala pra socar lá dentro Porque ela tá quase gozando Ela fala não tira de dentro Porque ela tá quase gozando Ela fala que... Ó Então vem cá, amiga Ó Vem no movimento Dentro do carro Ó, ó Dentro do carro No movimento Dentro do carro Movimentando Ela fala pra socar fortão Porque a puta tá quase gozando Ela fala pra goza Ó Ó Ó Ó Ó Arrancador de cabaço Esse é o nome do DJ de hoje, porra Come buceta e faz hit É o Oscar pra ele, porra Ele faz buzão Ó, ó Come buceta, faz hit E foma maconha o dia inteiro Essa é a gestão inteligente da boca, porra Ó Bate com a bunda na glock 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 Ô Patricinha, chama a amiga pro fode e fode Ô pirainha, chama essa amiga pro fode e fode Bate com a bunda na glock Bate com a bunda na glock Bate com a bunda na glock Eu te cume, ó Ó Vou te cume uma vez Só pra ver se tu tem sorte Bate com a bunda na Glock Bate com a bunda na Glock Bate com a bunda na Glock Deixa o pai Braddock Bate com a bunda na Glock Bate com a bunda na Glock Bate com a bunda na Glock Deixa o DJ Braddock Bate com a bunda Bate com a bunda na Glock Bate com a bunda Bate com a bunda, essa mina é maluca. Bate com a bunda. Vou passar ali, ó. Ó. Vou passar minha piroca no pontinho do seu grelo. Vou passar minha piroca na pontinha do seu grelo. Então vem fuder. Daquele jeito. Vou passar minha piroca na pontinha do seu grelo. Vem. Então vem fuder piranha. Daquele jeito. Vou passar piroca no cantinho do seu grelo. Vou passar piroca no cantinho do seu grelo. Vou passar piroca. Eu não sou... Ó. Ó. Eu não sou genu da lâmpada, mas realizo o seu desejo. Eu não sou genu da lâmpada, mas realizo o seu desejo. Vou passando com o peito da Glock. Barulhando no bico do... Vou passando no peito da Glock. Chupando o bico do seu peito. Vou passando com o peito da Glock. Bate caixota na Glock. Bate caixota na Glock. Bate caixota na... Ó. Mas não filma o revólver. Bate caixota na Glock. Bate caixota na Glock. Ó. Eu tô... Ela falou assim, por que eu fico na madruga? Ela perguntou por que eu represento a madruga? Eu gosto de traficar e gosto de comer puta. Eu gosto de traficar e gosto de comer puta. Ela me perguntou se eu fico lá na madruga. Nós representa, troca, tira e come puta. Nós representa, troca, tira e come puta. Ó. Ó. Brota na lojinha. Brota na lojinha. Brota na lojinha. Tá rolando uma dó, Luiz Cãe, que também é um pedaço de 30. Brota na lojinha. Brota na lojinha. Tá rolando um Skank e o Dry também, um pedaço de 30. Brota na lojinha. Brota na lojinha. Tu não quiser um doce, vai tomar balinha. Brota na lojinha. Brota na... Sobe na garupa. Vamos dar um giro. Tu tá com, tu tá com, tá com o bandido. Sobe na garupa. Vamos dar um giro. Se fizer gostoso. Se quer que eu te como de novo, então vai descer no sigilo. Se tu quer me dar de novo, então deixa no... Ó. A tropa que mata rindo. Come chota só no escondido. Te maceta, tu vem de novo. Se tu garante sigilo. A tropa que mata rindo. Os menor que tá de bico. Vai passando na ponta do grelho das piranhas que é no... Ó. Vai passando no grelho das piranhas que tá no cio. Ae piranha. Ae piranha. Late piranha. Late. Os pitbull já te identificou no baile. Uh. Pitbull feroz. Me conheceu na boca da sua amiga. Me conheceu na boca da sua amiga. É claro. Me conheceu na boca da sua amiga. Isso é claro. Como ela te falou, vou te deixar um recado. Prepara a xereca. Brota no meu quarto. Tu tá com os menor arrancador de cabaço. Brota na minha base. Brota no meu quarto. Brota na minha base só pra dar pra favelado. Fica de ladinho. Fica de ladinho. Ela tem 18 anos. Tá com medo de dar a xota. A xota é sua. Tu faz o que quer com ela. A xota é sua. Tu faz o que com... Joga a xereca pra mim, piranha. Então desestressa. Joga a xereca pra mim, piranha. Então desestressa. A xota é toda sua. O que tu faz com ela. A xota é toda sua. Então vem me tacar ela. Então bate cateca, 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 cateca na peça. Então bate cateca na peça. Ó, alô, Serrão. Aê, Trapia. Vem pro São João, querida. Vem pro baile do São João, só pra sarrar em... Vem pro baile do São João, só pra dar pra envolvido. Vem pro baile do Serrão, só pra dar pra envolvido. Bate cacabunda na Glock, no bico da 4-5. Bate no bico da Glock, no bico da 4-5. Bate no bico da Glock, chama sua amiga pra fuder comigo. Bate no bico da Glock, só não filme story. Kiko, 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 ó. Kiko, ó. Vem menina. Trepa, 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 trepa e kiko. Trepa e kiko, trepa e kiko. Vem, vem, vem menina. Trepa e kiko, trepa e kiko, trepa e kiko, trepa e kiko. Bunda, 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 bunda. Joga essa porra. Bunda, 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 bunda. Ó. É do bundão GG, peitinho pequeno, catropa gosta. É do bundão GG, peitinho pequeno, catropa gosta. Fica de quatro que eu vou arregaçar sua xota. Fica de quatro que eu vou arregaçar sua xota. Não vou tomar tadala, mas eu vou... Não vou tomar tadala, mas cê vai contar a história. Não vou contar tadala, mas tu vai... Oh! Tata, tata. Vamos lá.